Preparados para continuarem a nossa conversa sobre a arte de viver? O capítulo de hoje trata de Desempenhe bem o papel que lhe foi dado. Imagine a vida como um grande palco. E nós, na verdade, atores, somos os bastidores. Nesse palco somos um personagem que nos foi designado. Um bom ator sabe que qualquer personagem serve para demonstrar o seu talento. Faça-o da melhor maneira possível. Somos como atores em uma peça de teatro. A vontade divina designou um papel para cada um de nós, sem nos consultar. Alguns atuaram em peças curtas, outros em longas. Podemos ser chamados a desempenhar o papel de uma pessoa pobre, de um deficiente físico, de uma iminente celebridade, de um líder político ou de um simples cidadão comum. Apesar de não estar sob nosso controle determinado tipo de papel que nos é atribuído, cabe-nos representar a nossa parte da melhor maneira possível e procurar não reclamar dela. Onde quer que você esteja e quaisquer que sejam as circunstâncias, procure apresentar um desempenho impecável. Se lembrarmos do mito de Her, na República de Platão, Ulisses desencarnado, quando procura um destino para voltar ao mundo, ele procura um homem simples, mediano, uma vida simples, e diz que aquela é a melhor vida que ele poderia escolher. Na verdade, não somos um papel ou outro, mas uma vez que nos confiar a um papel, procurar dar a ele o melhor de nós, desempenhá-lo da maneira mais humana e impecável possível. Se o seu papel é de leitor, leia. Se é de escritor, escreva. Ou seja, se te cabe ler os grandes feitos de um homem digno, faça-o e respeite, admire e agradeça pelo exemplo. Se te cabe escrever a tua própria trajetória, faça-o de tal maneira que também possa a tua história beneficiar a outros leitores no futuro. Dá uma excelente reflexão, né? Um abraço a todos.